Olá! Olá! Estamos aqui mais uma vez para mais um podcast, quero dizer, mais um bate-papo muito, muito, muito bom. E hoje nós estamos aqui com o nosso coordenador dos nossos cursos de TI, professor Thalisson, e temos a honra e a alegria de receber aqui a André, que é, que trabalha com a representação do LinkedIn aqui em Brasília. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre essa plataforma que é tão importante, né? Exatamente. Nós vamos falar justamente do LinkedIn, como usar o LinkedIn como uma plataforma para ingressar no mercado de trabalho, né? Porque LinkedIn é uma rede social, mas é uma rede social não como Instagram, mas é uma rede social corporativa. E a gente quer trazer isso para todos, e principalmente para os nossos alunos, de como usar, como isso vai otimizar a sua vida profissional. Principalmente quem está aqui estudando, está começando a vida. É a primeira pergunta. Quando fazer um perfil no LinkedIn? Espera se formar? Começa quando entra na faculdade? Quando, gente? Quando? Então, não existe uma limitação para que você ingresse na plataforma. A gente começa a perceber que atualmente as pessoas, mais cedo, começam a se interessar pelo mercado profissional. Sim. Existe já um amadurecimento muito grande. Antigamente, quando a gente falava de LinkedIn aqui, a gente percebia que os próprios alunos de curso superior ainda tinham uma visão de vou me formar e aí eu começo a entrar no mercado de trabalho. Isso já foi vencido há muito tempo, né? As pessoas, cada vez mais cedo, ingressam com estágio, começam a fazer uma série de cursos com uma visão mais profissional, mesmo durante o curso superior. Então, acho que quando se desperta essa vontade do aluno de começar a formar uma carreira, de começar a formar um currículo profissional, nesse momento, eu recomendo, acho que é uma ótima indicação, que ele tenha uma vista para o LinkedIn, como uma rede que não é uma rede social, propriamente dita, a gente chama de rede profissional, apesar de ter a formatação de uma rede social. Mas essa característica de ser profissional traz uma série de características muito próprias para o LinkedIn. Mas é uma vantagem também, né? Sim, perfeito. Porque para quem está entrando no mercado de trabalho, não deixa de ser um marketing digital. Perfeitamente. É uma coisa que a gente já indica no início, exatamente, fazer o perfil no LinkedIn, por quê? Por conta de network, com empresas, com outros profissionais que já estão atuando, você está entendendo o que está acontecendo ali no contexto mais corporativo, então você já está gerando muitas conexões e você acabou de começar o curso. Então você já está entendendo como funciona o mercado. Pois é, como é essa dinâmica no LinkedIn? Perfeito. Então eu vou fazer o meu perfil no LinkedIn, eu vou colocar, tem um espaço para colocar lá o meu currículo, não é isso? As minhas habilidades, tem espaço. Eu queria que você explicasse bem para ver as funcionalidades e as possibilidades de se mostrar no LinkedIn. E por que isso? Bom, primeiramente, uma característica muito interessante da rede, e que a gente utiliza isso bastante no campo profissional e acadêmico também, é que o LinkedIn, a partir do momento que você cria o seu perfil e você insere ali seus dados, seja de experiência profissional, que seja um estágio ou um estágio remunerado... Pode ser, pode começar só assim, meu estágio, primeiro estágio, né? Ou mesmo, apenas as referências das instituições de ensino onde você estudou ou está estudando, ele automaticamente gera uma série de conexões para vocês com outras pessoas que estudam nessa mesma instituição. Você pode também buscar pessoas do mesmo segmento que você trabalha, ou seja, da mesma área profissional que você, e também faz uma conexão automática com todas as pessoas que trabalham nas empresas onde você trabalha. Ou que você cita como, você fez um estágio no, sei lá, no Banco Nacional de Desenvolvimento. Todas as outras pessoas que, ao entrarem no LinkedIn, postaram no seu perfil, que trabalham no Banco Nacional de Desenvolvimento, automaticamente estarão conectadas pela página do BNDES. Ou seja, a página, as company pages, as páginas de empresas são agregadoras desses funcionários. Então, automaticamente você estabelece uma relação com essas pessoas, que talvez você nem conheça no dia a dia, não tem o encontro com todas elas, mas você automaticamente vai estar conectado através dessa página com essas pessoas. A mesma coisa acontece com as instituições de ensino. Isso é uma conexão automática. É automática, automática. Isso já é muito bom, né? Já é muita coisa. Porque já é um network... Já é um primeiro passo. Natural. O mais orgânico. Orgânico. Pronto, professora. Essa é a palavra. Exatamente. Orgânico. A palavra, exata. Então, a gente recomenda que, ao criar o perfil no LinkedIn, a pessoa coloque o máximo de informações possíveis. Tudo, tudo. Todas as informações. Alguns dados, quando você entra na plataforma, você não é obrigado a colocar. Então, o LinkedIn, por uma questão já desde o início, de política própria, você não é obrigado a informar a idade. Você não é obrigado a informar gênero. Nada disso você precisa colocar. Mas as outras informações que são pertinentes à sua atividade profissional ou educacional, acadêmica, é muito importante que você coloque. Porque quanto mais informações você disponibilizar no seu perfil, maior o número de possíveis conexões e possíveis caminhos para você ser encontrado e visto dentro da plataforma. Então, você tem um perfil completo e aí eu falo completo em todos os sentidos. Vou dar um exemplo. No meu perfil, por exemplo, eu tenho atividades que são completamente fora da minha área profissional. Trabalho de voluntariado, que eu já desenvolvi. Beach Tennis. Se você achar que aquilo é relevante, pode ser. Se isso for te gerar alguma conexão que vai te gerar alguma coisa profissional. É um hobby, é uma modalidade que você adua. Se aquilo para você for relevante, por que não? Então, eu recomendo que esse perfil venha muito completo. Depois a gente pode até passar aqui sobre quais são os itens que compõem o perfil. Então, a gente tem a questão da foto. É importante que você faça e tenha atenção para colocar uma foto que realmente tenha uma pegada mais profissional. Eu sei que é comum que as pessoas tentam sempre identificar a plataforma com outras redes sociais. Mas não é. Mas não é. É social, mas corporativa. A gente é diferente. Eu não recomendo que você use, por exemplo, a mesma foto que você tem no Twitter com a foto que você tem no LinkedIn. A menos que sua foto do Twitter seja uma foto que você esteja mais profissional. E a gente fala isso bastante e não vai nenhum demérito com as outras redes. Pelo amor de Deus, não é isso. É o objetivo diferente. Mas é questão de mindset. Quando você está dentro de uma rede social, você está num momento ali de entretenimento, de família, de lazer. É a mesma coisa aqui. Se nós estivéssemos, não num podcast, mas se estivéssemos sentados numa mesa de bar conversando, a nossa linguagem, a linguagem corporal, tudo seria diferente do que está sendo agora. Porque o seu mindset está num momento de lazer. A mesma coisa é o LinkedIn. Ela é uma rede social, mas onde você está com um mindset de progressão profissional. Conexões. Exatamente. De progressão acadêmica, de conexões para a sua vida profissional. Profissional. Então, a gente espera, e usuários têm muito esse comportamento já adquirido com a experiência, um comportamento realmente profissional. Então, não é uma plataforma para você, sei lá, vou dar um exemplo besta aqui, para você postar uma foto das férias na praia, sem camisa, tomando sol. Não. Não vai pegar bem, assim. Você tem que postar uma foto num congresso. Não é nenhum preconceito nisso. É realmente você estar usando a sua máscara, a sua fantasia adequada para aquela originalidade. Você está com a sua persona profissional. Esse negócio de foto é tão importante, principalmente do perfil. Não sei se ainda tem, mas há alguns anos você tinha como validar a sua imagem perante a rede. Tinha ferramentas onde você postava a sua foto, que seria a do LinkedIn, e tinham pessoas reais dando opinião sobre aquela foto. Olha que interessante. Para você ter exatamente essa percepção do, é adequado a rede ou o que se espera para aquela rede e tal. Então, não é simplesmente um bot ali, alguma coisa, não. Eram pessoas votando, dando opiniões em relação àquela foto que você está colocando como profissional. A rede, de uma forma geral, ela já tem uma tendência de ser, como é que eu diria, autogerida, autorregulamentada pelos próprios usuários. É muito comum que as pessoas, quando tem uma postagem mais polêmica, por exemplo, às vezes tem um tema, um assunto que é um pouco mais polêmico, as pessoas que fazem comentários, que postam conteúdo, ou mais negativo, ou muito pesado, ou que escapa desse perfil mais profissional, os próprios usuários tendem a reclamar. Coisas como, aqui não é o lugar para esse tipo de comentário, não é esse tipo de comportamento que se espera. O que a gente tem que lembrar é que você está ali dentro, na melhor das hipóteses, se você já for um profissional contratado ali, você está representando não só você, mas a marca que você trabalha, a empresa que você representa. Se você ainda não está contratado e está em busca de emprego, você está buscando uma identidade com uma empresa, com um segmento de atuação, que você vai depois representá-lo e você não quer chegar para esse contratante, para essa empresa que um dia vai te contratar, se mostrando de uma forma que não condiz com o comportamento e a ética profissional que a empresa espera que você tenha. Então é muito importante que as pessoas lembrem disso. Porque verdadeiramente as empresas vão ao LinkedIn para procurar. Sim, sim, sim. A origem do LinkedIn é essa, o LinkedIn começou, o LinkedIn tem aproximadamente 20 anos e foi criado como basicamente um banco de dados para alimentar a então pujante, ainda hoje pujante, mas estava crescendo em ritmo alucinante, a indústria do Vale do Silício. Então as empresas de tecnologia tinham muita necessidade de captação de profissionais, o LinkedIn surgiu então como um grande banco de talentos e depois ela foi crescendo, incorporando outras áreas que não apenas TI, afinal de contas empresas de TI não contratam só profissionais de TI, então obviamente contratam de vários segmentos. Isso foi crescendo, as empresas começaram a entrar, a integrar a plataforma, então hoje você tem dois tipos de perfis na plataforma. Os perfis pessoais, profissionais, são as pessoas, eu, você, a professora que vai fazer em breve. E nós temos os perfis de empresas, então essas empresas estão ali dentro não só consumindo como produzindo conteúdo também. Então as empresas usam o LinkedIn como uma ferramenta de comunicação com seus stakeholders, com seus públicos de interesse. Então existe para fazer B2B, então existe dentro da plataforma toda uma sinergia entre profissionais e empresas contratantes e que depois vai lá desdobrar em talents, em learning, como a gente falou um pouco mais cedo aqui, que são as esferas que compõem todo esse universo chamado LinkedIn, mas inicialmente a gente imagina que as pessoas já estão entrando na plataforma com toda essa mentalidade formada, sabendo que eu estou entrando aqui não para falar do cinema, do futebol do final de semana. Estou falando da minha produção. Eu estou falando da minha carreira, da minha formação, do que eu tenho interesse. Da produção técnica, científica. É isso que a gente busca dentro dessa plataforma. E lá estão os headhunters. Sim. Que vão estar procurando. Perfeito. As soluções de contratação dentro da plataforma são muito utilizadas pelas empresas. Então eles contratam a plataforma para ajudar a fazer essa captação de talentos. E a captação de talentos é em qualquer perfil. Sim. E isso é legal. Isso é legal, né professor, que você estava falando. Não, o aluno entrou no curso, ou seja, qual curso foi. E um caso interessante é exatamente dentro dessa questão da contratação, você pode indicar aí numa contratação. Então, vamos dizer, eu já tive aluno que já me procurou como indicação para um emprego que ele estava concorrendo aí dentro, vindo da vaga dentro do LinkedIn. É, como que é isso? Então eu recebo um alerta, olha, o perfil tal está solicitando, uma indicação sua para determinada vaga. Olha que interessante, né? Então, quer dizer, porque já alinca, já estabelece a conexão, a indicação, a coisa toda acontece ali, né? Não só apenas na indicação de vagas, mas também no que a gente chama de recomendações. Então, você pode fazer dentro da plataforma, você pode fazer recomendações, falar de qualificações que a pessoa tem. Então, você entra no perfil e isso é uma via de mão dupla, né? Porque é natural quando uma pessoa te recomenda por alguma habilidade, por algum tipo de conhecimento técnico profissional, se vocês tiverem uma relação, obviamente, né? Porque a pessoa se vai te recomendar, porque ela hoje já trabalhou com você em algum momento. É, tem até a pergunta, né? Qual que foi o nível de interação aí? Isso, você conhece, trabalhou. Ah, tem a pergunta? Como que é na prática? É natural. Quando você entra, você vai entrar no perfil, você pode fazer recomendações. Então, você trabalha numa determinada área, vou dar o meu exemplo, né? Eu trabalho na área de comunicação, publicidade, marketing, etc. Eu posso entrar no perfil de pessoas com quem eu trabalho, eu trabalhei, e fazer recomendações sobre essa pessoa dentro desses atributos. Ah, legal. Entendi. Fulano de tal é um especialista em marketing digital, enfim. Eu coloco lá todos os atributos, né? Aí vem um box onde você vai preenchendo as opções todas e vai colocando, você manda essa recomendação para a pessoa e a pessoa pode te retribuir aquilo ou não, claro. Se ela te reconhecer como uma pessoa que tem essa mesma capacitação. E vocês aí passam a convergir dentro desse perfil uma série de recomendações de profissionais de outras áreas. E é interessante que fica lá no seu perfil as recomendações que foram feitas. Porque aí fica todas as qualificações. Porque fica exatamente a questão técnica, acadêmica. E as pessoas que interagiram com você de alguma forma, recomenda, ah, você é uma pessoa boa para a liderança. Trabalha em equipe. Aí você começa a construir a ideia também das softs, né? Porque você já tem lá a sua capacitação, né? Sim. Lá a descrição técnica. Que já se espera. Que já tá, que já se espera. Mas aí tem os outros, exatamente. Então isso é muito importante. Mas é muito importante também saber como fazer o seu perfil, né? Sim, perfeito. Para você poder também chamar... Como é que a gente faz para chamar mais a atenção dentro do LinkedIn? Para que a gente... Para ter mais visibilidade. Para que possa ser encontrado. É porque... É o perfil campeão aí, né? Quem tá no LinkedIn quer visibilidade profissional. Quer se mostrar, quer fazer conexões, né? Perfeito. Melhorar o seu network e também ser contratado, né? Ter um crescimento profissional. Então vamos lá. A gente já falou de alguns itens, né? A gente falou da questão da foto. A questão do título também, né? Quer dizer, qual é a função que você exerce. Se você ainda é um estudante, um estudante de graduação ou de pós-graduação. Ou se você já é um profissional que está no mercado atuando. A sua localização. É importante que você preencha essa informação. Onde você está, onde você trabalha, qual é o local. O resumo, o seu currículo o mais completo possível. Todos os lugares onde você passou. Os cursos que você fez. Cursos de extensão. Cursos técnicos, profissionalizantes. O que você tiver. Uma parte aqui. E eu acho que é isso que às vezes o aluno pensa assim. Nossa, mas eu não tenho nada ainda porque eu estou começando. Gente, não é demérito. Não tem problema. Tem que começar mesmo. Então, quer dizer, sou estudante do curso de graduação. Sim. No centro universitário, no processo. Isso é muito interessante também. Já vai ser um diferencial. Já é o primeiro diferencial. Já é o primeiro diferencial. Olha que interessante. O LinkedIn aqui no Brasil, hoje, tem aproximadamente entre 65 e 67 milhões de usuários. O crescimento foi gigantesco durante a pandemia. Porque justamente a gente começou a receber e mudando um pouco o perfil da plataforma, que sempre, desde o início, foi uma plataforma muito buscada pelos públicos mais qualificados. Isso. Mais classe A B, profissionais mais experientes. Eu poderia dizer que o LinkedIn começou de cima para baixo. Pelo menos aqui no Brasil foi assim. Essa é a impressão que eu vejo. Exatamente. Que principalmente os alunos têm e eles ficam assim. Não é para mim, não. Não é para mim. Então, e aí durante a pandemia teve uma expansão gigantesca justamente nesse segmento dos iniciantes. E aí quando eu falo iniciantes, não só estudantes de ensino superior. Não, a gente teve profissionais, motoristas autônomos. Está vendo, gente? Aquele empreendedor de primeira hora. Que por algum motivo, durante a pandemia, ficou sem uma oportunidade de trabalho e começou a, sei lá, fazer marmita em casa para vender. É, bolo. Essas pessoas começaram a entrar na plataforma. Porque perceberam que ali existia uma possibilidade de conexão com outras pessoas para anunciar. Os seus produtos. Os seus produtos que estavam fazendo. E até mesmo como uma oportunidade de entrar naquele campo ali do buscando oportunidades. Que é um segmento dentro do LinkedIn, se você ainda não está trabalhando, que você pode deixar lá para a gente buscando oportunidades. E as pessoas sabem, então, que esse profissional, essa pessoa está ali. Fica no seu perfil, buscando... Inclusive, a forma dele entender o seu perfil é um pouco diferente, porque você está procurando oportunidades. Então, você começa a pulverizar mais aí o teu perfil. Se você entrar num perfil de uma empresa, daqui a pouco começa a vir um... Olha, tem uma vaga aqui de uma empresa que você está seguindo. E aí, começa a ter essa conexão. Sim, porque você vai seguindo. Você vai escolhendo, né? Quem você vai seguir. Isso. Vamos só assim. Vamos completar aqui o que a gente falou. É muita coisa, né, André? É, muita coisa. E é isso. É quase impossível a gente tratar de todos os aspectos. Claro. É só para os meninos verem que eles podem. Não é só gente nem de curso superior que está no LinkedIn. Ou seja, gente, é uma oportunidade, né, André? É uma oportunidade muito grande que não pode ser desprezado. Não é muito comum, mas eu já vi perfil de gente do ensino médio. É. Ótimo. Não é muito comum, mas tem. Tem pessoas que têm interesse. Porque a plataforma hoje, isso é uma coisa importante destacar. Hoje, a busca pelo emprego, né, assim, que foi aquela origem do LinkedIn, né, vagas e competências, etc., é a quarta, é o quarto tema de maior interesse dentro da plataforma, não é mais o primeiro. Interessante, André. Então, hoje, quais são os primeiros temas de interesse? O que as pessoas, os usuários, buscam no LinkedIn? Primeiro, notícias e tendências do setor onde atuam. Então, as pessoas querem estar atualizadas, bem informadas sobre aquele setor onde elas atuam ou pretendem atuar. no caso de quem está procurando. Dicas e melhores práticas. Então, quais são as melhores práticas para determinadas áreas de ação, onde eu vou atuar ou quero atuar ou estou atuando? O que eu encontro hoje de mais atualizado, né, dentro desse segmento? Dicas de liderança. Os perfis que são mais experientes na plataforma, os CEOs, se levam de uma forma geral, eles são muito procurados no LinkedIn porque se espera que dentro da plataforma eles contribuam com essa formação profissional dos seus funcionários, das pessoas com quem eles trabalham, dos seus colaboradores e dos seus pares. Então, você encontra muito conteúdo de liderança dentro do LinkedIn. Então, são pessoas que muitas vezes estão falando especificamente sobre o seu ramo de atuação, mas outras vezes estão falando sobre atributos e características de um bom líder. E eu acho que isso é fundamental para qualquer pessoa que esteja entrando agora na carreira, porque ajuda que ele identifique empresas e oportunidades que, para ele, tenham mais valor. Ele fala, não, eu quero trabalhar numa empresa do meu segmento, mas eu quero trabalhar numa empresa que tenha atenção, por exemplo, para atributos de sustentabilidade. Sim. Eu quero trabalhar numa empresa onde a diversidade seja um valor. Valorizada. Então, isso hoje é um grande atributo dentro do LinkedIn, porque você consegue não apenas buscar novas oportunidades ou oportunidades primeiras de trabalho, mas também direcionar essa busca para empresas, pessoas que tenham valores similares ao seu. Então, isso é muito relevante. Então, voltando um pouquinho sobre a questão do perfil, a gente falou sobre foto. Sim. Como montar o perfil, porque agora os alunos, todos os nossos, vão montar, né, professor? A gente falou sobre foto, título, localização, currículo, experiência, educação é fundamental. E aí, dentro de educação, a gente começa a falar de competências. Então, é a pessoa que, mesmo estando no estágio inicial de carreira, ele já desponta com algumas competências. Sim. Quando você faz um curso superior, na minha época, a gente fazia curso de publicidade, de comunicação, mas você já direcionava. Eu lembro que eu estava na faculdade e eu já sabia, não, dentro da área de publicidade, me interessa mídia, me interessa atendimento, ou me interessa criação. Então, aquilo ali, você já vai buscando fazer uma orientação de competência ainda na faculdade. Sim. Com cursos. Eu lembro que eu fazia curso de roteiro, me interessava, eu ia fazer um curso de roteiro. Então, são coisas que são competências que você já está desenvolvendo, independente de você estar formado ou não. Isso você pode colocar lá no seu perfil. Porque são áreas de interesse dentro do, vamos dizer assim, do conjunto maior, do universo maior, que é a sua área de formação. A pessoa que está se formando em direito tem uma infinidade de caminhos. Eu não sou especialista na área, mas entendo que você tem direito civil, direito de família, empresarial, corporativo, você é constitucional. Isso vai entrar na sua competência também. Se aquilo é uma área de interesse mais forte para você dentro do curso, você já pode começar a direcionar o seu perfil, a sua atenção para esse tipo de atuação. Mesmo análise de sistema também, tem uma infinidade. Eu trago a própria experiência dentro dessa mesma pegada de... Eu acabei de chegar na faculdade e agora, né? Eu já estava segmentando para onde eu ia atuar antes mesmo de começar o ensino superior. Então, já tinha alguns cursos, já tinha algumas coisas que eu... Era mais ou menos aquilo que eu achava que queria, né? Então, fazendo isso, já é mais uma forma, acrescenta lá o curso, acrescenta lá que você tem mais daquilo que você pode fazer que talvez não esteja tão visível assim, ou que você ache, né? Perfeito. Que não esteja tão visível. Aí, dentro dessa questão de educação e competências, você tem... Perdão, de educação, você tem ainda o que a gente chama de interesses. E aí, os interesses podem ser mais variados. Não necessariamente eles estão super conectados ou diretamente ligados à sua área profissional. Mas os interesses podem ser, eu tenho interesse em economia familiar, eu tenho interesse em finanças. Porque isso não tem necessariamente relação com o seu curso. Com mídia, com comunicação. Perfeito. São interesses e você pode colocar isso lá. Até porque ajuda também a plataforma a direcionar conteúdo para você, na sua timeline, vamos dizer assim, que sejam relevantes com essas informações que você está prestando. Ou seja, você começa a ensinar o algoritmo da plataforma a te entregar aquilo que você quer ver. O que você quer buscar também. Então, é importante que você coloque os interesses. Aí, tem dois itens que a gente falou aqui meio rapidamente, mas só para a gente botar o nome certinho, que é competências e recomendações. Competências é muito objetivo. Então, a pessoa te indica uma competência, ela vai lá e bota lá. Você tem competência em marketing digital. Ele não escreve. São opções que a própria plataforma abre para você. A recomendação não. É pessoal. É um texto. Como se fosse uma carta que antigamente tinha. Carta de referência. Carta de recomendação mesmo. Carta de recomendação. Então, um outro profissional, ou um colega de trabalho, ou alguém com quem você teve uma experiência. Um professor, um orientador, que ele pode chegar lá e fazer uma recomendação sua. Fulano de tal, demonstrou muito interesse, é muito capaz, muito esforçado, buscou, se interar dos assuntos, apresentou soluções diferenciadas. Enfim, informações que são relevantes sobre o perfil daquela pessoa, num ambiente profissional ou acadêmico, e que podem ser boas orientações para que um entrevistador, um selecionador, um headhunter, olhe aquele perfil e entenda qual é o tipo de profissional com que ele vai estar lidando. Então, são esses itens. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente possa seguir. Uma outra coisa interessante que a gente pode fazer na plataforma, e aí depende muito da pessoa. É importante que a plataforma e as pessoas percebam o seu envolvimento e que tipo de contribuição você pode dar. Então, quando você estiver dentro da plataforma, você é convidado não apenas a ler, mas a produzir conteúdo. Esse conteúdo é muito relevante. Então, que tipo de conteúdo a pessoa coloca na plataforma é muito relevante. Então, prestar atenção, lembrando aquilo que a gente falou lá mais cedo, o que as pessoas estão buscando na plataforma, informações sobre tendências profissionais. Se você tiver contribuições a dar, a plataforma te permite fazer postagens, que são posts simples, que é um post similar a um post de qualquer rede, onde você põe em poucas palavras, uma imagem muito simples, ou com um vídeo, pode ser um gif, pode ser um vídeo também, um vídeo gravado, que você coloque na plataforma, e você apresenta conteúdos, ou você replica conteúdos que você viu que você achou interessante com algum comentário. Então, são postagens. Te permite também fazer o que a gente chama de artigos. O artigo é como se fosse uma postagem mais aprofundada. É quase como uma matéria. Então, se você tem lá um interesse, fez um trabalho acadêmico que foi super elogiado, que você gostou, que foi relevante, você pode... Um artigo científico. Pode ser, pode. Ou, às vezes, algo... Que você escreveu a respeito. Exatamente. Você viu, você quer comentar, você pesquisou um pouco mais, quer compartilhar seu ponto de vista com a sua rede. Em relação a... Exatamente, não necessariamente o científico, mas um ponto de vista... Mas pode também. Pode. Porque, às vezes, a pessoa tem interesse acadêmico, né? Sim. Eu tenho algumas pessoas na minha rede mesmo que é mais o interesse acadêmico-científico. Acadêmico-científico. Porque quando eu fiz um paper para uma revista, joguei, aí já veio... Ah, é sobre tal assunto. Então, aí você já vai puxar uma conversa sobre aquilo. Aí já vai desenrolando ali uma série de conexões e situações em relação àquele assunto que você está postando ali. Então, isso é legal pra caramba. O artigo, ele é uma visão mais aprofundada. Então, ele cabe no texto mais longo, cabe referências, links de conteúdo, imagens. Enfim, ele fica com uma aparência do que seria uma matéria hoje, né? Quando a gente faz uma comparação com o segmento de jornalismo, vamos dizer assim, é como se fosse uma matéria. O post, não. Ele é uma informação mais rápida. Que ele pode ser produzido pelo próprio interessado, pelo próprio perfil. Ou alguma coisa que ele viu até na própria plataforma. Ele viu alguém postando um link, ou uma situação, ou um conteúdo que ele achou interessante. E ele tem uma visão sobre aquilo. Ele não quer simplesmente comentar naquele post. Ele pode pegar aquele post, republicar, adicionando lá a sua visão, o seu ponto de vista. Ah, passei por uma situação similar durante o meu tempo de formação, onde aconteceu isso e isso assim. E eu achei muito interessante. Então, eu achei super interessante ter visto isso aqui. Eu acho que é um assunto muito valorizado, que a gente tem que buscar explorar um pouco mais. E ele posta aquele conteúdo. Então, é uma forma de você se manter atuante dentro da plataforma, o que é bacana, porque ajuda que você fique sempre o máximo possível em evidência. E você consegue colaborar com a produção de conteúdo, que é o que o LinkedIn mais valoriza. Porque o LinkedIn está atrás de conteúdo relevante, de informação qualificada. E aí, não interessa se é um perfil de um CEO ou se é um perfil de um estagiário. Se aquele conteúdo for relevante e as pessoas começarem a interagir com aquele conteúdo, o algoritmo percebe aquele valor e ajuda a dar mais visibilidade para aquele conteúdo. Então, é importante que você tenha muito cuidado nessa postagem. Mas não fique também, ah, não, só vou postar se eu tiver alguma coisa muito inovadora para falar. Não, às vezes o seu ponto de vista sobre um assunto... Um artigo científico, né? É, não. Às vezes o seu ponto de vista sobre um assunto que já é bastante falado, pode ser relevante. Porque pode ser um ponto de vista interessante, diferenciado, que te ajuda a posicionar num determinado tema. Então, não fique também se acanhando demais. Não é um livro que você está escrevendo e que você vai publicar. Não, é um conteúdo de rede social que vai durar alguns dias. Não, e até no meio desse post, você começa, ah, eu fiz um trabalho, a gente fez uma ação social aqui, por exemplo. Ah, com a professora Claudine, você já marca. Você começa a colocar a ideia das hashtags lá, porque na hora que for fazer uma pesquisa sobre determinado assunto... Você aparece. Você aparece. Então, você já começa. E não foi nada do científico. Foi algo que aconteceu, que você achou que era relevante compartilhar. E pode gerar uma outra repercussão em cima daquilo e uma discussão, alguma coisa assim. E conexões, né? Porque é isso que é importante no LinkedIn. Você gerar conexões interessantes para a sua vida profissional, né? Como em qualquer rede. Conexões geram oportunidades, né, André? E esse é o objetivo do LinkedIn, né? Conexões que gerem... Existe dentro do perfil do LinkedIn uma outra possibilidade, que é para quem já tem uma expectativa ou que tem um interesse em produzir conteúdo de forma mais consistente. Ou seja, não, eu vou entrar na plataforma, eu não vou usar a plataforma apenas como um canal para me conectar com as pessoas, para buscar oportunidades. Não, eu quero também dentro da plataforma ter uma voz, né? Eu quero, realmente, eu quero me colocar, colocar posições. Você pode fazer o que a gente chama de perfil modo criador. Então, o perfil modo criador, ele prevalece, ele favorece, perdão, o que eu quis dizer, ele favorece pessoas que produzem conteúdo. Então, você faz esse perfil e aquilo ajuda com que você estabeleça mais conexões. Porque o perfil modo criador vai oferecer aos outros usuários recomendações para seguir esses criadores. Quando ele estiver tratando de assuntos, sejam do interesse também indicado por essas pessoas. É um tipo de perfil? É, não muda nada. Assim, na verdade, é o mesmo perfil. É o perfil modo criador, não? Quando você está na configuração lá, ele tem creator mode. Quando você aciona aquele item, ele passa a ver você como um produtor de conteúdo. Todo mundo é produtor de conteúdo. É, todo mundo é. Mas isso, ele favorece essa visão, ajuda a direcionar conteúdo de forma mais eficaz. Agora, é claro, é importante que você, de fato, seja um produtor de conteúdo. Porque senão você vai ficar lá no vazio, né? Não vai estar contribuindo com nada. Ninguém vai estar te vendo, nem te procurando, nem se conectando. E tem algumas áreas que são, assim, muito fortes nessa parte de conteúdo, né? Assim, a plataforma, pelo perfil de usuários, ela busca determinados assuntos em determinadas épocas. Então, hoje, por exemplo, assunto sustentabilidade e diversidade é muito procurado. Então, produtores de conteúdo, ou perfis, ou empresas que abordam dentro das suas postagens, conteúdos de diversidade, de sustentabilidade, são muito vistos. Porque são assuntos que, no momento, estão muito em voga, são, por isso, muito procurados, são muito consumidos e acabam gerando uma relevância maior para os perfis que abordam esse tema. Tecnologia é um assunto que sempre... Está vendo, professor Tales? Ixi, eu uso bastante. É um assunto que está muito, sempre esteve muito em voga dentro da plataforma. Finanças também é um assunto bastante procurado. E aí, finanças de todo tipo, investimentos, finanças pessoais, economia doméstica até, sabe? Assim, é realmente um assunto que... Interessa a todos, né? Interessa a todos. Então, tem vários, né? Assim, volta e meia, uma vez que você está dentro do LinkedIn, dentro da plataforma, a própria plataforma ajuda a direcionar esses conteúdos. Então, se você começa a seguir, por exemplo, Top Voices dentro da plataforma, o LinkedIn tem... Top Voices. Top Voices. São pessoas que o LinkedIn identifica dentro da plataforma, isso a nível mundial, claro, que ele identifica como pessoas que são muito relevantes nas suas áreas, nos conteúdos que geram. Então, isso não é uma... Não é um título, né? Assim, é uma indicação mesmo que ele busca. Mas é porque são pessoas também que são muito buscadas, né? Isso. Então, se você procura Top Voices no LinkedIn, ele vai te dar uma lista lá de pessoas que hoje, que nesse ano... São ouvidas. São muito ouvidas, são muito seguidas, são muito procuradas, porque obviamente produzem conteúdo relevante. Então, existe uma área dentro do LinkedIn que faz essa seleção, que busca, que usa o algoritmo para identificar essas pessoas. Então, o algoritmo, ele vai te conectar com pessoas que têm o seu mesmo interesse, mas também outras pessoas começam a te seguir, né? Sim. Tem essas duas... Isso, tem esses dois caminhos. Existem dois tipos de seguir, né? Vamos dizer assim, tem as conexões... Seguir e conectar. É, que é o conectar. Que é o conectar. São pessoas que você conhece mesmo, a gente recomenda. Você não... Não existe muito sentido em você se conectar com todo mundo. É. Você pode se conectar somente com as pessoas que você realmente conhece, que são da sua área, que são de áreas similares. Os outros, a recomendação mesmo é seguir, né? Assim, você não é conectado. Eu não conheço o Ricardo Amorim, por exemplo. Eu não conheço ele, mas eu sigo ele. Então, eu não sou conectado com ele, mas eu o sigo, porque eu gosto do conteúdo que ele produz. Sim. Ele, por exemplo, eu acho que... Ah, era, não sei se ainda é. Acho que ainda é um dos top voices do LinkedIn no Brasil. E aí, tem vários outros, em várias áreas, né? Eles buscam sempre identificar pessoas de áreas... De cada área. Bem amplas, né? Assim, para que você não tenha... Diferenciadas. Um foco muito fechado. Então, assim, basicamente são essas as recomendações. Existem, e aí, assim, não vou conseguir esgotar isso aqui. Talvez o professor depois possa até ajudar os seus alunos, ou enfim. Um material mais atrativo para isso. Mas você encontra, é muita dica, tem muito... E o LinkedIn é uma plataforma que se conecta muito bem com as redes todas de inteligência artificial. Existem muitas redes que ajudam, podem te ajudar a configurar o seu perfil, a dar dicas de que tipo de palavras-chave você deve colocar e... Para ser achado. O seu resumo profissional. Hoje você usa IA até para fazer uma foto mais profissional com o LinkedIn. Inteligência artificial. Mais uma vez, né? Você consegue... Inteligência artificial. Você consegue... Assim, eu tenho uma certa... Não vou dizer reserva, não é a palavra certa. Mas eu acho que a inteligência artificial tem que ser usada com inteligência. Sim. Então, a primeira questão é... Se você quiser hoje, você consegue conectar o Merlin no LinkedIn e ele produz um post para você. Conectar. Merlin é uma das... É uma ferramenta que utiliza... Está falando, tem que falar de vácuo para todo mundo entender, né? Para não passar reto alguma coisa. Merlin é uma ferramenta que usa o chat GPT para gerar conteúdo. Você pode usar o Merlin para responder um post no LinkedIn, por exemplo. Ele fica conectado lá como uma extensão do Chrome. Mas preste atenção no que o Merlin vai responder, né? Essa é a palavra-chave da coisa. Então, eu recomendo sempre que você tenha uma visão crítica. A inteligência artificial veio para economizar o seu tempo. Mas ela não veio para substituir a sua inteligência. Então, não adianta você pegar e simplesmente reproduzir o que ele faz. Você tem que ter um olhar crítico sobre aquilo. Então, você usa aquilo para ganhar um pouco de tempo, para produzir um conteúdo mais extenso, ou para pegar talking points, assim. Me dê cinco dicas de conteúdo importantes sobre biotecnologia focada em sustentabilidade na Amazônia. Ele vai trazer. Aí te dá uma ideia para que você possa partir, né? Porque tem que lembrar que isso é um aprendizado de máquina. Perfeito. Então, assim, pensa nisso como se fosse uma criança. Você está direcionando o que você quer, qual o seu ponto de vista, até chegar num ponto minimamente razoável. Não seria a forma como você escreveria, mas isso é um tempo. E até ele entender como você imagina as coisas, né? Em algumas situações, ele não chega a ser uma criança. Ele é quase um papagaio. Ele repete, é. É, porque ele repete conteúdos que ele vai buscar, né? Que ele busca com relevância. Então, o olhar crítico é a mesma coisa. Eu não entendo nada de física quântica. Se eu usar o chatia PT para escrever uma matéria sobre física quântica, vai ser inútil, porque eu não vou ter conhecimento suficiente para criticamente analisar aquele conteúdo e refiná-lo a ponto de ser um conteúdo relevante, óbvio. Então, dentro da sua área, para você encurtar um pouco de caminho, colher a informação, você pode usar isso também. E pode usar, como o professor aqui falou, para melhorar o seu perfil. Então, pegar dicas de palavras-chave, para você colocar no seu currículo, para que aquilo gere realmente palavras-chave e termos de busca que são relevantes para a sua área, que te ajudem a estar bem posicionado nas buscas dentro do LinkedIn. Então, tem uma série de recursos aí que a inteligência artificial trouxe para nos ajudar nisso. Então, é importante... Mas não para substituir, né? Mas não para substituir. Não é porque as pessoas ficam assim, agora eu vou usar... Não dá, gente. Nem deve, né? É usar de forma crítica. Então, basicamente, as principais dicas são essas. A questão da foto de perfil, eu vou repetir, porque é muito importante. A gente teve um tempo agora que a gente fez um workshop de LinkedIn aqui em Brasília, que já tem bastante tempo, com dois grandes anunciantes nossos, em momentos diferentes e tudo, e a gente levou um fotógrafo profissional para ajudar as pessoas. Então, o que a gente fez? A gente chamou essas lideranças das empresas para participar e a gente fez, naquele dia, naquele momento, um mini estúdio, como vocês têm aqui, para fazer fotos de qualidade e essas fotos foram distribuídas e entregues para cada uma. Usa essa foto aqui no seu perfil. Essa está boa. Essa pode. Essa está ótima. Tenho certeza. Essa pode. Porque é difícil, sabia? Pode parecer uma besteira, mas você fala, ah, eu vou aqui para o celular e faço. Não. Não é a mesma coisa. Procura. Tem que ter um fundo bacana, um fundo que destaque. Você tem que estar com uma roupa que dê um bom contraste com o fundo. Eu não sou especialista dessa área de fotos, mas eu sei que, obviamente, existem uma série de truques para você fazer. E ele fez as fotos e todo mundo ficou super feliz, porque deu muito resultado. As fotos ficaram realmente muito bonitas, muito bem feitas. É óbvio, né? Isso não é uma coisa que está ao acesso de todo mundo. Quando estava um fotógrafo, eu fui fazer a sua foto do LinkedIn. Mas tenha esse cuidado. Dê uma olhada em perfis que são grandes na plataforma, de grandes executivos, ou de pessoas que são expoentes da sua área. Dá uma olhada. Faz um benchmark ali. Dá uma olhada. Vê como é que está aqui. Ah, o cara fez a foto com o fundo assim. Vou tentar fazer parecido, pelo menos. Vou seguir mais ou menos. Porque mostra o cuidado, a atenção da pessoa. É importante. Realmente é muito importante. Esse negócio de funcionalidades me veio à cabeça aqui. Três situações muito interessantes com esse negócio de conexão, com essa situação de conexão. A primeira, que é o básico, mas na questão do recrutamento, do treinamento, essas coisas, hoje já tem ferramentas, onde você exporta o seu currículo do LinkedIn, importa em outra ferramenta, e ele já vai preenchendo tudo para você, já com essas informações que você já preencheu lá. Então, parte disso já está meio que automatizado. Então, já te ajuda. A outra situação, eu cediei há muitos anos um evento da Google aqui em Brasília. Ele estava transmitindo em São Paulo, Allianz Parque e tal. E aí, vi uma palestra muito interessante, e na mesma hora, calma aí, deixa eu procurar a pessoa aqui no LinkedIn, na mesma hora, mandando mensagem, e tempos depois, ele respondendo para fazer uma ponte com o pessoal da região e tal. E uma terceira, empresas de outros países te achando pelas skills, pelas competências, essas coisas assim, e você gerando o negócio em cima disso. Então, tudo isso é por conta dessa questão da conexão, da forma como você se conecta, se posiciona, e o conteúdo que você está produzindo. Então, tudo isso te gera oportunidade, e às vezes você nem começou ainda com, ah, eu tenho um perfil há não sei quanto tempo. Não, às vezes é a forma como você está montando esse perfil. Isso é importante. Outra coisa que é interessante, tem pessoas que, motivos diversos, claro, tem interesse em trabalhar fora do Brasil. Tem interesse, sei lá, a minha área de trabalho, ela é muito forte, ela é muito relevante na Irlanda, ou é muito relevante na França, na Alemanha, seja lá onde for. Faça o seu perfil com mais de uma língua. Isso é importante também. Você pode fazer isso. Você pode fazer o seu perfil em português e em inglês. E aí você vai ter lá todo o seu conteúdo devidamente traduzido, do currículo, etc. E você pode fazer postagens nos dois idiomas também. Você pode fazer a postagem em português e fazer em inglês. Se você realmente tem interesse, que pessoas lá de fora vejam o seu perfil, que você seja encontrado também por empresa, se o interesse é trabalhar lá fora, você pode só buscar essas empresas e trabalhar exclusivamente nesse idioma. E ter o cuidado de como fazer o seu perfil, né? Porque já está para poder ser reconhecido, acho que essa é a palavra, ser reconhecido no LinkedIn por aquelas habilidades e por essa preferência, né? Claro. Por esse objetivo, né? Exato. Depois que você fez isso tudo, você criou o seu perfil, fez todos os passos todos, tem uma série de pequenas ferramentas que você pode utilizar. Então, uma coisa que você pode fazer, e as pessoas às vezes desconhecem isso, você pode editar o URL do seu perfil. Ah, isso aí eu fiz no primeiro dia, porque já me incomodava o número que ele... É o quê? É porque assim... Quando você cria o perfil, ele faz um perfil, sei lá, LinkedIn barra 45789, ele dá um perfil... E aí você customiza isso. Eu quero o Claudine Fernandes, por exemplo. Eu não quero o 1, 2, 3, 4, 5, 200... 200 milhões. Então, porque aí quando você vai se referenciar em recrutamento, em outras redes, você é o LinkedIn barra o Claudine, lá o seu nome ou o nome que você escolheu. É muito mais amigável. É mais amigável. Já te apresenta, já coloca o seu nome. Claro, tem que ser um nome que não esteja em uso por outro... A pessoa tem um nome mais comum, você tem que ver. Sim, exatamente. Mas essa opção é muito boa. Te dá essa... Porque aí fica a mensagem de você lembrar o seu perfil, os outros lembrarem do seu perfil. É verdade. Então, isso ajuda bastante. Verdade. Aí tem... Quando você começa a montar o perfil, ele vai passo a passo, ele vai te pedindo uma série de informações até que você chega ali no momento da URL, do perfil personalizado, configurações de visibilidade também, como toda rede. Eu quero estar visível para todo mundo, da rede inteira, ou não, só para pessoas que são conexões, minhas e das minhas conexões. O que eu quero deixar visível. O que eu quero deixar visível. Então, você vai testando também essas funcionalidades e vai buscando formas de alcançar de forma mais efetiva o seu objetivo. Depois disso tudo feito, criou o seu perfil, o perfil está ativo, está lá na plataforma. Então, primeira coisa, as pessoas não vão começar a te seguir do nada. Obviamente que quando você fez o seu perfil, configurou o seu perfil, as pessoas são notificadas, passam a saber que você existe pelas suas conexões já existentes de empresa e instituição de ensino. Já é um primeiro passo. Mas, obviamente, que você tem que expandir. Então, você faz o contrário. Você começa a pesquisar quem te interessa, quais são as pessoas, as áreas de pessoas e de empresas que te interessam e já começa a seguir essas pessoas. É natural que você já comece a ir formando uma base até para receber conteúdo relevante e para que as pessoas que você está seguindo são notificadas. Então, isso é muito importante. Se eu vou lá no LinkedIn e clico para seguir o professor, ele recebe uma notificação. Ele já vai olhar, vai ver quem é, vai autorizar ou não. No caso de seguir, é automático, mas se for uma conexão, ele tem que autorizar. Então, tem duas coisas. Uma coisa é ser seguido. Sim. E outra coisa é você se conectar. Sim. Para a conexão, você tem que dar o ok. Você tem que concordar. Mas ele já vai ver. Já vai ver meu nome, quem eu sou. Você recebe essas notificações da plataforma e você pode ir trocando. Ah, a pessoa está me seguindo. deve ser alguém que é relevante para mim, que me interessa, vou seguir também. Então, são caminhos que você tem para conseguir esse objetivo de formar uma base de seguidores, de contatos, etc. Esse é o primeiro passo. O outro é produzir conteúdo, como eu falei, e interagir com o conteúdo. Isso é muito importante também. Então, quando você vê um conteúdo relevante que foi proveitoso para você, não deixe de comentar. Eu li, a pessoa postou alguma coisa, para mim foi interessante, foi relevante, por que eu não vou chegar lá e fazer um comentário, dar um like? Porque é a mesma coisa, quando você faz isso, automaticamente a pessoa vê, é notificado, percebe a sua presença e vê qual foi a sua colaboração. E isso pode gerar um outro seguidor para você. Então, tente ser ativo na plataforma. E o mais importante, uma nova conexão. Uma nova conexão. Então, essa questão do like é engraçado, porque são algumas reações. Não é só o curtir, você está, um parabéns, uma boa ideia. Então, a sua reação também, ela pode variar para aquele post também. Tem uma coisa muito interessante. E mais uma vez, você pode ser visto por outros. Mais uma vez. Também. Você pode ser visto por outros. Isso é uma característica bem interessante do LinkedIn. As redes sociais, de uma forma geral, e aí, pela forma como elas são construídas, o algoritmo limita o seu alcance. Então, se você não estiver impulsionando conteúdo, comprando para impulsionar conteúdo, você tem uma limitação de alcance. Quanto mais seguidores você tem, normalmente você tem um percentual menor de seguidores que são impactados. No LinkedIn acontece ao contrário. Hoje, até hoje, não existe nenhuma limitação para o algoritmo do LinkedIn para alcance demais. Então, as company pages, por exemplo, a gente atende aqui o Sebrae, não é um exemplo. Ele tem 3 milhões e não sei quantos mil seguidores. 200 mil, 3 milhões e 200 mil, todo o conteúdo que o Sebrae posta, ele fica disponível para todos os seguidores. Não existe uma limitação de entrega para isso. E, ao mesmo tempo, todos os usuários, quando eles fazem um like ou fazem um comentário, isso não apenas aparece para quem eles comentaram, como aparece para a sua rede. Então, se eu comento ou dou um like num post do professor, para a minha rede vai esse informe também. Entra na minha timeline dizendo, você curtiu esse post, esse conteúdo. E aí, já sabe, você tem interesse e tal. E aí, eu já vejo... Pô, que legal, não tinha visto. Vou lá ver também. Exatamente. Porque eu sou da mesma área. Nossa, já cansei de seguir pessoas que eu não conheço. Mas por quê? Porque eu estava na timeline e vi uma postagem interessante que essa pessoa tinha compartilhado. Falei, pô, esse cara tem uma boa fonte ali de informações sobre a minha área, sobre o meu segmento, eu não sei quem é, mas eu vou seguir, porque, eventualmente, eu vou receber outros conteúdos dessa mesma pessoa e que vão ser relevantes para mim. Então, assim, é uma troca mesmo de informações. Você está recebendo um conteúdo e, ao mesmo tempo, você está compartilhando esse conteúdo e está disponibilizando para outras pessoas esse conhecimento. Então, a plataforma é muito focada nessa questão da divulgação de conhecimento. gente, nosso tempo já está quase acabando. Como é que pode? Está vendo? Você pensa, mas já está quase acabando. Já pensou, André? Que coisa interessante, como é bom passar isso, porque todo mundo tem que ficar ligado, literalmente, conectado, literalmente. Nós temos que, e é o nosso objetivo, passar para os nossos alunos e todos os interessados que hoje existem muitas formas de você mostrar o seu trabalho, de você se conectar, de ser visto, de ser ouvido e conseguir se colocar melhor no mercado de trabalho. Então, ninguém pode perder as oportunidades e elas são muitas. E o LinkedIn, para o mercado de trabalho, que nós estamos aqui, voltados, preocupados. Aliás, nós temos um selo de empregabilidade que nós recebemos esse ano pela BMS, por direcionar, de estar preocupado com a empregabilidade dos nossos alunos, de todos os cursos. Nós temos aqui cursos de gestão, finanças, tecnologia e direito. E a gente está sempre preocupado com isso. e o LinkedIn não poderia ficar de fora. Quero agradecer imensamente, André, pela sua contribuição, pelo bate-papo, pelas suas dicas, que todos aprendem. O professor é craque, não é? Nada que é isso. O professor governador de tecnologia sabe tudo. sabe, ele já deu mais dicas do que eu, ele está sabendo tudo. Olhem lá, olhem lá, o perfil do professor. Agora, uma coisa importante, vou deixar um último recado, assim, Diga, é muito importante, muito importante, que além das pessoas, as instituições estejam. Então, assim, nós estamos, o Uniprocessos está no LinkedIn. de uma plataforma, ser um produtor de conteúdo, ajudar a transformar, não só a instituição, mas os seus alunos, em contribuintes desse processo, em participantes ativos desse processo de difusão de conhecimento, de troca de informações. não é só conexão para trabalho, não. Ajuda muito. É um lugar onde todo mundo se conecta para melhorar, para conhecer, para aprender, né? Sim. Olha, vou dar até um exemplo. Um dos maiores perfis no Brasil, da plataforma, foi durante muito tempo, hoje acho que está entre os maiores, os cinco maiores, talvez, é a FGV. Tem uma atuação muito forte, eles têm uma presença muito marcante. Então, assim, eu digo, tem espaço para as empresas e para as instituições de ensino usarem também a plataforma para ter visibilidade, né, dos seus cursos, da qualificação, que eles estão disponibilizando para os seus alunos e ajudar os alunos nesse processo que eu sei que é esse o objetivo nosso aqui. Esse é o nosso principal objetivo e não vai parar aqui, né, professor Taís? Exatamente. Vamos fazer uma oficina também, né? Dá para fazer. Os meninos e meninas para poderem... Vamos insistir, vamos forçar aí os alunos, ajudá-los, estimulá-los, assim como a universidade. Até porque tem... Nossa missão. O que mais tem é vaga remota, né? Então... Tem muita, né, professor? De estágio, inclusive. Hoje eu mando para os alunos, inclusive por conta do LinkedIn, que eu recebo algumas coisas em relação a isso, vaga remota para estágio, que não era tão comum, assim, há alguns anos. Não, não era. Então... Está aumentando, né, bastante. Exatamente. O mundo mudou, né, gente? Mudou muito. E a gente tem que ir junto, porque senão a gente fica para trás. Não é isso? A pandemia trouxe muita ameaça, mas trouxe muita oportunidade também. Trouxe muita oportunidade. Essa mudança do mercado de trabalho foi muito notável. É. Trouxe muita oportunidade. É isso. Muito obrigada, professor Tales, nosso coordenador dos cursos de TI. Muito obrigada, André. Eu que agradeço. Por sua contribuição, viu? Foi um bate-papo, assim, realmente muito proveitoso. Muito obrigada. Gente, nós estamos, não só no YouTube, mas em todas as redes sociais, em todas as plataformas de áudio. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo podcast.